Olá de novo, retomamos então a nossa sessão pública, Provenir e Combater a Violência contra Crianças e Jovens LGBT+. Vamos passar então a apresentar aquilo que é uma mesa de boas práticas profissionais no acompanhamento a crianças e jovens LGBT+, género diverso. Passarei então a apresentar as entidades que hoje nos acompanham, começando por apresentar a Associação Redeseco, que hoje estará aqui representada por Rita Carmona, seguindo-se depois a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género Amplos, por Alexandra Teixeira, e finalmente a Ordem dos Psicólogos Portugueses, por Jorge Gato. Portanto, pedi à Rita Carmona, se quiser, pode começar. Muito bom dia a toda a gente que aqui está. Obrigada pelo convite, apesar de eu estar a substituir um colega meu que aqui deveria estar. E, portanto, eu venho em nome da Redeseco, mais especificamente do Projeto de Educação LGBTI, falar um bocadinho sobre esta prática inclusiva, sendo que poderia falar sobre outro projeto também, que é o dos núcleos LGBTI+. No entanto, vamos focar em que esse projeto consiste em apoiar a juventude LGBTI, e quebrando o isolamento através de alguns grupos locais. Contudo, vamos nos focar mais neste projeto de educação e tentar perceber de onde é que ele veio e como é que ele está hoje em dia. Portanto, ele surgiu já há 16 anos, em 2005, em que a realidade portuguesa era totalmente diferente daquela que temos hoje, e em que a procura por informação sobre questões de orientação sexual, identidade, expressão de género, a informação que havia era muito pouca e pouco fidedigna, aquela que existia. E, portanto, o projeto surgiu com o objetivo de quebrar, melhor, com matar as lacunas existentes no sistema educativo na altura, no que dizia respeito a estas questões. Por norma, as questões LGBTI+, eram veiculadas de forma errada por parte de pessoal docente e também não docente, resultando num isolamento e apagamento destas identidades por parte dos estudantes. Portanto, o projeto consiste em sessões, esclarecimento e sensibilização, não só em escolas, mas maioritariamente em escolas secundárias, é assim, o nosso grande público-alvo são os jovens do ensino secundário, mas também fazemos sessões para professores, embora em menor escala, profissionais de saúde, universidades, etc. É uma bolsa de voluntários que faz, que dinamiza estas sessões, através do convite das escolas, sendo que nós fazemos sempre uma apresentação no início de cada ano letivo, de quem somos e qual a nossa missão. Um dos maiores desafios tem sido chegar aos pais, tem sido assim maior nos últimos anos, mais curiosamente, e também combater alguns preconceitos, algumas ideias mais enraizadas por parte de algum corpo docente. Os pais têm sido o mais complicado porque, precisamente, alguns acham que temos o objetivo, o projeto de educação tem como objetivo doutrinar os seus filhos e que será a eles que lhes compete dar este tipo de educação. Sinto que seria com a cooperação dos pais que nós conseguiríamos até chegar mais longe e ter melhores aliados. Há raros casos em que, por acaso, nós até somos chamados através da Associação de Pais. Contudo, em 2019, particularmente, houve alguns problemas relativamente a pais verem com maus olhos a ida de oradores às escolas dos seus filhos. Mostrando aqui quem acha que, ainda hoje, as coisas já estão todas feitas, nós costumamos iniciar as sessões com uma dinâmica de quebra-gelo, a qual chamamos a peso das palavras e em que pedimos a alunos e a professores e a todos os envolventes para darem-nos o nome pelos quais geralmente ouvem a sigla LGBTI. E esta é uma foto tirada de uma das sessões em que, realmente, ainda hoje, revela aqui o insulto e sendo que, sempre que se chega aqui à parte dos heterossexuais, nós temos sempre aqui a parte dos normais, sempre, independentemente da zona geográfica em que aconteça a sessão. O que é que isto mostra? Que a heterossexualidade ainda é convencionalizada como sendo a maioria, aquilo que é suposto ser-se. E com a presença do projeto de educação nas escolas, especialmente, se calhar, há uns anos em que havia menos informação e menos role models, pode haver uma identificação por parte dos alunos com a pessoa que ali está e em que pode, não só, ver eventualmente o role model, mas que existe alguém que, se calhar, passou pelo mesmo processo que eles passaram o questionamento, as dúvidas, a confusão interna e as dores de crescimento e que aquela pessoa conseguiu ultrapassar isso e está ali a dar uma perspectiva pessoal e positiva e real. Sendo que, muitas vezes, os alunos acabam por ficar um bocadinho a falar sobre a sessão com os oradores. O objetivo é sensibilizar, mostrar ainda que maneira existe preconceito, de que maneira podemos ser aliados, podemos ajudar à não discriminação, mas também envolve bastante estes quatro conceitos. E nós, no fim, é sempre passado um formulário de avaliação da sessão para tentar perceber, não só medir o impacto da sessão, mas também tentar compreender como é que está a situação do bullying homopitransfóbico nas escolas. Antes tínhamos um formulário online para as denúncias de bullying, que era o Observatório de Educação, que é mais este, onde aparece alguém a preencher, mas que foi descontinuado porque as denúncias tinham sido mesmo muito diminutas. Agora, não sabemos se, porque efetivamente há menos gente a ser vítima ou testemunha de bullying, ou porque simplesmente não se querem dar ao trabalho de preencher o formulário. Contudo, não nos parece que seja esse o caso de assistirem ou serem vítimas de bullying em menor frequência, dado que nestes formulários de avaliação, chegou-nos os últimos dados de que 79,2% dos alunos já assistiram, pelo menos uma vez, ou com maior frequência, a situações de discriminação e de bullying homopitransfóbico. Quero notar, só que já existiu o projeto de inclusão, que era com o objetivo de sensibilizar os professores, era uma espécie de projeto de educação apenas para o corpo docente, sendo que ele foi integrado agora no projeto de educação, já há algum tempo, e o projeto de educação faz também até para funcionários da escola, membros do conselho diretivo, qualquer membro que seja da comunidade escolar. Era através de múlpies e fins. Ainda assim, só que estes dados podem ser debatidos mais na parte da discussão, mas efetivamente já houve os tais 79% que assistiu a este tipo de situações, e 68% refere que não são abordadas as questões de orientação sexual, identidade, discussão de género, nas escolas, ou quando são abordadas são feitas de uma maneira muito superficial e não muito bem dada pelos comentários que nos deixam. O objetivo aqui deste projeto é também, nas escolas, conseguir criar este elo com os alunos e tentar não transmitir que a informação que lhes chega não seja deturpada, e mostro também sempre este cunho pessoal de quem está a falar com eles. Tentando aqui então fazer um resumo de em que medida é que esta prática pode ajudar a juventude LGBTI, é que pode desde o início da sua adolescência, sendo que nós não nos focamos muito na infância, não só pelo nosso método de abordagem, mas também porque não nos costumam chamar tanto, sendo que a idade e a muscularidade mais, digamos, mais precoce se costuma ser o sexto ano. No entanto, mesmo que seja a partir do sexto ano, mesmo que seja a partir do nono, nas aulas de cidadania, ou no ensino secundário, nas aulas de biologia, filosofia, etc., os alunos compreenderem que isto faz parte da formação integral deles, compreender o dever da não discriminação, mas não só porque é um dever, compreender porquê e quais são as grandes consequências da discriminação pela orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais, através também do ciclo dos insultos, dos três I's que nós costumamos abordar, e também perceberem que terem questionamento sobre a sua orientação sexual ou identidade de género é um processo natural por parte dos adolescentes, também adultos, eventualmente, e que não deverão terem medo de demonstrarem quem são por causa desses receios. Termino já a apresentação, sendo que estarei aberta a questões no fim. Olá, muito bom dia. Muito obrigada, em primeiro lugar, por terem convidado ambos a participar nesta sessão tão interessante e tão estimulante, e também agradecer-vos o trabalho que apresentaram há pouco, que de facto nos suscita bastantes reflexões, algumas das quais vão ao encontro de algo que nós já percepcionamos, ou que vamos tomando conhecimento pela prática, que nos chega nos discursos de muitas famílias, de muitos pais, mas que é sempre bom perceber que é estruturado do ponto de vista científico, porque como já foi aqui referido, não podemos ficar nos achismos, temos de ficar de facto no conhecimento estruturado, e obrigado pelo vosso trabalho. Ora bem, para quem não conhece a AMPA, já foi aqui referida, é uma Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género, que foi fundada em outubro de 2009, e tem uma ação de intervenção, não só de apoio direto às famílias, mas também de contatos com a sociedade civil organizada e não organizada, desde logo partilha de experiências e contatos e trabalho articulado com outras associações, em particular com a Rede Exec, que está aqui hoje, com a Ilda, com a Casa Ki, com a Casa Giz, enfim, um conjunto de associações que muito têm contribuído para que todos possamos hoje estar, e cada vez mais a falar destes temas, e também tem tido intervenção ao longo deste tempo no espaço político, desde logo pelo contato e pela participação nas discussões que levaram às alterações legislativas que já foram aqui referidas, portanto, seja por contato com representantes legislativos da Assembleia da República, seja com governantes. Ora bem, o que é que eu venho aqui hoje apresentar-vos? Eu venho aqui apresentar-vos, sumariamente, até porque eles são pequenos, e pensámos que essa era uma mais-valida, aquilo que nós temos para apresentar. Venho a apresentar-vos aqui dois guias. Um é o guia para famílias e crianças com papéis e comportamentos de género diverso, e o outro é a guia para profissionais de educação sobre diversidade e expressão de género na infância. Estes guias surgiram como? Estes guias surgiram da necessidade que nós sentimos de informar, desde logo, os pais que nos procuravam, porque quando os pais nos procuram, procuram muito, porque não conhecem, porque não conhecem. E percebemos que não são só os pais, os passos onde as crianças se movem, desde logo as escolas, e desde idades muito precoces, os profissionais das escolas, os educadores de infância, os professores do primeiro ciclo e demais pessoal, também desconheciam muito do que é esta realidade da diversidade de expressões de género na infância. Os guias foram elaborados no âmbito de uma parceria com o IAC, portanto, com o Instituto de Apoio à Criança, e em concreto com o setor de humanização do IAC, e com muitas coisas boas na vida, que a pandemia agora nos retira um bocadinho, por um intervalo de um evento desta natureza que surgiu a ideia. Portanto, às vezes as coisas boas surgem nestes momentos de reflexão, e sobretudo nos intervalos. Nós, infelizmente, agora não conseguimos fazê-lo da mesma maneira, mas havemos de regressar a isso. Os guias tiveram o apoio da SIG, portanto, há sempre uma necessidade, obviamente, de desenvolvimento, nomeadamente de apoio financeiro, e a SIG, de facto, dispôs-se a apoiar a elaboração dos guias. Os guias foram lançados em outubro de 2019, portanto, neste momento já têm quase dois anos, o lançamento por ocasião do Dia Municipal da Igualdade, e que foi com o apoio do município de Odivelas neste caso. Ora bem, falando um bocadinho, o que é que são os guias? Os guias pretendem ter um caráter eminentemente prático, de linguagem acessível, eles têm 15 páginas cada um, portanto, como veem, são algo sintéticos. Não se pretendem, obviamente, substituir apoio especializado, de maneira nenhuma. Entendemos que é necessária, às vezes, uma primeira abordagem mais simples, para chamar a atenção das pessoas, neste caso, pais, famílias ou profissionais, para o tema, e procuravam, no fundo, ser uma primeira porta de entrada para que, efetivamente, os temas pudessem ser percebidos, conhecidos, apreendidos, e, a partir daí, suscitarem a procura de mais informação. Aliás, os guias, quer um, quer outro, no final têm sempre uma lista de recursos que as pessoas podem consultar, uma lista de entidades que podem recorrer, no sentido de aprofundar os seus conhecimentos. Eles são estruturados de uma maneira, numa maneira muito simples. Eu não vos vou descalculizar, nem ler em profundidade, porque, muito francamente, eles estão disponíveis gratuitamente, online, nomeadamente, na página da Amplos. É muito fácil de chegar lá, é só ir ao separador de recursos da página da Amplos, e eles estão lá. Mas, basicamente, o que é que me parece a mim que é importante aqui frisar, e muito no sentido de como é que esta boa prática pode ajudar a apoiar as crianças e os jovens LGBTI+. Bom, desde logo, nós conseguimos aperceber-nos que, muitas vezes, não direi todas, mas gosto de dizer a esmagadora maioria das vezes, o problema não está nas crianças, não está nos jovens, obviamente. está nem quem está à volta deles, porque as questões de identidade, de orientação em si, não são o problema dos próprios, é o modo como os outros os percepcionam ou não percepcionam, aceitam ou não aceitam, lidam ou não lidam com isso. E, muitas vezes, os outros são os adultos. Eu diria mesmo que a esmagadora maioria das vezes são os adultos. E é daí, dentro da própria família, que vem, desde logo, as primeiras barreiras a que as pessoas possam sentir-se como são, plenamente como são, afirmando-se, sem qualquer problema, como são. E porquê? Já fui aqui também mencionado hoje, muitas vezes, no caso, em concreto, das famílias, eu agora vou-me centrar aqui um pouco na parte das famílias, os guias tentaram direcionar muito o discurso para que as famílias pudessem perceber desde logo uma coisa, a importância da individualidade de cada criança e de cada jovem e de como essa individualidade, no fundo, comporta diversidade. Porque, se nós pensarmos bem, não há nada mais diverso que a individualidade, não há um igual ao outro, somos todos diferentes. Portanto, isso é uma premissa de base. Explicar que o ser diferente do dito normal, do que é normativo, também faz parte da realidade e faz parte da normatividade de uma outra forma. Ou seja, os pais e as mães a perceberem-se o que é, porque é que a minha criança agora me vem dizer que, por exemplo, tem uma identidade diferente e que afinal não é um menino, é uma menina, mas o que é que é isto? Que é um discurso que nós devemos. Explicar isto, fazer perceber isto é fundamental desde logo. Ou seja, os guias contribuem desde logo para que as crianças e os jovens de alguma maneira possam ter o seu caminho mais fácil quando, junto dos adultos, começam por se explicar do que é que estamos a falar, o que é que é isto, isto existe sim. Isto não é uma fase, muitas vezes os pais num momento inicial acham sempre que é uma fase, sobretudo quando estamos a falar de idades muito precoces, dos 3, 4, 5 anos e a primeira reação que está apopulada àquilo que havia falado ao medo é o isto é uma fase, vamos fazer de conta que isto não existe. E naturalmente com o passar do tempo a realidade impõe-se sempre, às vezes da pior maneira e esse é o problema, mas a realidade impõe-se sempre e os pais têm de perceber que é algo com o qual vão ter de lidar. Portanto, informar os pais é algo fundamental. e depois informar e dizer que eles devem perceber da importância e da visibilidade da sua própria criança ou do seu próprio jovem, ou seja, não basta eu a certa altura perceber o que é, é importante tornar visível a questão dentro da própria família e tornar visível a questão dentro da própria família é falar sobre ela, é falar, é perguntar e comunicar. Nem sempre um equilíbrio fácil, devo-vos dizer por experiência própria porque há tantas as perguntas dos pais acabam, às vezes entra-se um excesso de perguntas e não nos apercebemos que já estamos a evadir um bocadinho demais o espaço, nem é tanto o espaço, é o ritmo a que cada criança e jovem quer falar sobre si próprio, é um equilíbrio que nós muitas vezes também tentamos fazer entender os pais, nós devemos falar, nós temos de falar, mas também temos de perceber do outro lado como é que as coisas vão reagindo e portanto o silêncio é terrível, ficar em silêncio é um sinal de que eu não quero lidar com isso e eu não te aceito, portanto falar é importante, é premissa de base, mas também falar respeitando o ritmo da própria criança e do próprio jovem. E depois capacitar também os pais para lidarem com esta situação no mundo lá fora, desde logo na escola, mas também não só na escola, no centro de saúde ou em qualquer hospital ou em qualquer outra das situações em que eles se vão ver confrontados com, em particular, fala obviamente da questão das questões relativas à identidade de género, aqui neste caso, em que de facto há que uma situação de exposição em relação e foi curioso porque foi a Alta Mafalda referiu no estudo que vocês fizeram, se eu bem entendi, foi uma das questões sinalizadas por parte dos profissionais é aquele equilíbrio de como é que eu lido com as coisas sem estar a expor em demasia e isso é um equilíbrio difícil, para as famílias também o é, não é? Eu tenho que tratar, eu vou com os meus filhos ao centro de saúde ou ao hospital e há ali uma situação que muitas vezes já é diferente e eu tenho que estar a fazer essa mediação. sem que ele ou ela se sintam expostos mas ao mesmo tempo a ter de lidar e a ter de explicar para o outro lado. E os guias de alguma maneira procuraram também ser um pequeno contributo para já para refletir em torno destas questões. Relativamente aos guias para os profissionais, de facto os profissionais de educação que é quem se dirige estes guias diria que muitas vezes são as pessoas que mais tempo passam com os nossos filhos porque nas nossas vidas loucas infelizmente assim é. Portanto, é fundamental que nós tenhamos pessoas absolutamente preparadas com capacidade de lidar com as situações e por isso elas de facto têm de ter informação mas também têm de ter formação. E para além da informação e da formação há também depois que haver orientações específicas. às vezes normalmente que têm de vir de cima porque nós ainda temos uma cultura de administração muito hierarquizada em que as pessoas têm algum receio às vezes de assumir compromissos ou decisões e tendem sempre a remeter para cima depois porque não há este oriente não porque isto não existe eu penso que foi outra das coisas que vocês também referiram e portanto orientações para além de informação e formação parece-me que também é algo que nós devemos todos dar um bocadinho mais de atenção. Regressando aqui peço desculpa pela minha dispersão regressando aos guias pós-profissionais pois como já referi de facto no contato que fomos tendo com os pais foi-nos sendo transmitido das dificuldades que existiam muitas vezes por parte das próprias educadoras ou dos professores de lidarem com a situação da criança de não perceberem de rejeitarem de haver situações bastante complicadas e de facto esta foi uma forma também de tentar chegar a esses profissionais capacitando-os de alguma maneira mas naquela perspectiva que eu comecei por referir que isto é uma porta de entrada para um mundo que vocês deverão explorar mais portanto no fundo o nosso trabalho foi no sentido de tentar abrir portas para este tema os guias tentaram cumprir esse papel tentaram de facto dar algumas orientações que fossem muito práticas muito concretas numa linguagem que fosse muito acessível mas que sobretudo fizesse as pessoas pensarem que têm de estar atentas a estas situações e portanto isso pareceu-nos absolutamente fundamental antes de terminar e vou só referir mais duas coisas uma das coisas que eu gostaria de referir tem a ver com o que foi aqui referido há pouco pelo que foi se gostar de estar relativamente às questões do medo deixem-me só partilhar-vos que partilhar convosco na experiência que nós temos na Amplos e dizia a vida da Capimónia é verdade é muito difícil chegar aos pais eu acho que é muito mais difícil chegar aos pais do que aos filhos até porque os pais muitas vezes eles vivem num medo constante vivem num medo constante e o primeiro discurso que nós temos na Amplos quando as pessoas chegam até nós e devo dizer que é com alegria também que cada vez nos chegam mais pais e mães cada vez nos procuram mais e mais pessoas nós temos reuniões periódicas regulares a cada 15 dias mais ou menos e desde talvez setembro do ano passado penso que só houve uma reunião ou duas em que não vieram novas pessoas estamos sempre a chegar novas pessoas efetivamente e isto parece-nos ser um bom sinal mas para dizer o quê o primeiro discurso que muitas pessoas trazem é o discurso justamente do medo e o medo obviamente leva à rejeição como já falámos o medo eu não quero ter de tratar com isto e vai bloqueando e logo isso cria os problemas agora o que nós verificamos também é que esse medo e essa essa não aceitação vamos dizer assim é muito transversal ou seja é transversal às idades é transversal ao meio em que as pessoas vivem seja meio mais rural mais cidadinhos sabendo nós que obviamente nos mais rurais as coisas às vezes são mais complicadas porque o controle social que existe é maior na medida que o anonimato é menos possível mas ainda assim e é transversal às idades ou seja nós temos pessoas e às habilitações nós temos pessoas licenciadas relativamente novas que rejeitam temos pais e mães que rejeitam e depois temos avós com a quarta classe que até vivem na província e perceberam desde o início e apoiaram portanto também é importante nós percebemos que existem de facto nestas questões da não aceitação existem de facto elementos comuns que nos ajudam a perceber e a dirigir um bocadinho a nossa ação se calhar mais para um grupo ou para o outro mas há sempre aqui um elemento que é o do medo e que é transversal esse elemento acho eu que é inverso a um outro elemento que tem a ver com a capacidade vou dizer uma coisa que pode parecer assim um bocadinho piegas mas eu vou dizê-la que tem a ver muito com a capacidade de amar das pessoas o que nós nos apercebemos é que e quando eu digo capacidade de amar é no sentido do afeto de expressão de afeto ou seja o que nós nos temos apercebido também nestas conversas todas que já temos de alguns anos com várias famílias é que quanto mais as pessoas estão os pais as mães as famílias quanto mais estão condicionadas a expressar o seu afeto mais difícil de dizer depois todos os outros processos desde logo o da comunicação e isso é logo um bloqueio muito grande quanto mais as pessoas estão dispostas a amarem condicionalmente que é o nosso grande chavão não é mais capacidade elas têm de serem promotoras de bem-estar de inclusão e de capacitação das próprias crianças e jovens para o mundo lá fora não é porque vão reforçar vão validar aquilo que as crianças e os jovens estão a última coisa que eu quero dizer para não me memorar muito também já me estou a explicar é só que nós no seguimento destes guias que foram lançados em 2019 temos em preparação e em princípio até ao final do ano vão estar concluídos temos outros guias aqui não só focados na infância mas também já para todas as idades digamos assim também dirigidos a famílias de pessoas trans um vai ser dirigido a famílias de pessoas trans outro vai ser dirigido a famílias de pessoas LGB mais e esta diferença também tem um bocadinho a ver com o facto das questões relativas a pessoas trans terem todo uma área que tem a ver com as questões da saúde em particular e que tornam estes processos muito mais complexos e com questões particulares e depois também um terceiro guia que vai ser dirigido à comunidade ou às entidades às instituições que terão de lidar com estas questões obrigada mais uma vez estou disponível depois também para o que entenderem com perguntas Bom dia a todas as pessoas muito obrigado por este convite eu queria cumprimentar em primeiro lugar as nossas anfitriãs Ana Cristina Amafalva e Alexandra também as minhas colegas de mesa e finalmente as pessoas que estão a assistir vejo muitas caras conhecidas e também é com muito agrado que registro a presença de outras entidades da sociedade civil nomeadamente de houver forças de segurança e outras pessoas é sempre bom ter esta diversidade porque às vezes nestes encontros corremos o risco de estarmos a falar sempre para as mesmas pessoas portanto é sempre muito bom termos a oportunidade de ter outros intervenientes e outros interlocutores porque é para eles principalmente que nós trabalhamos portanto eu estou aqui em representação da Ordem dos Psicólogos Portugueses gostava só de dizer numa nota prévia que eu não faço parte de nenhum órgão diretivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses fiz sim parte de um grupo de trabalho que desenhou linhas de orientação para a intervenção psicológica com pessoas LGBTQI e é dessa qualidade que estou aqui com muito gosto eu vou então partilhar uma apresentação que preparei para vos dar conta do que é que foi este trabalho levado a cabo por um grupo de psicólogas e psicólogos coordenado pela minha colega Carla Moreiro e que se encontra também disponível para consulta no site que vocês conseguem ver neste momento se o site é relativamente longo mas podem digitar no Google e linhas de orientação LGBTQI e vão lá ter tenham atenção porque há duas versões há uma versão que foi o documento que esteve em discussão pública em 2017 e depois a versão final de 2020 é fácil identificar o de 2020 tem lá a letra Q o de 2017 ainda não tem a letra Q portanto é muito fácil de identificar e tem algumas modificações já vão perceber porquê portanto eu vou tentar então cumprir o tempo que me foi destinado o desafio foi responder a duas perguntas mas eu não resisti e tenho aqui sete questões que eu vou tentar responder rapidamente e que consistem no seguinte o que é que são estas linhas de orientação como é que foram desenhadas quais é que são os seus pressupostos os seus conteúdos não se assustem que eu não vou dizer tudo são muitas páginas quais é que são as orientações específicas para a prática psicológica com pessoas LGBT portanto falamos das questões da orientação sexual quais é que são as orientações para as pessoas trans e aqui falamos das questões da identidade de género e finalmente e aquilo que nos traz aqui em que medida é que estas linhas orientadoras podem apoiar as crianças e jovens LGBT e mais em relação ao primeiro aspecto o que é que são estas linhas de orientação e que foram aqui sinalizadas pelas nossas anfitriães como e fico muito contente por isso como um exemplo de boas práticas eu também acredito que sim que o podem ser são em primeiro lugar informação são um recurso informativo e de apoio à prática psicológica portanto para quem pratica atos psicológicos as psicólogas e os psicólogos que permite colmatar um certo vazio que existia ainda em termos de informação sobre estas temáticas nos currículos destes e destas profissionais e isto tem prende-se muito com aquilo que a Malfalda falava no início destas tais pedras na engrenagem portanto a falta de formação a falta de informação é também um problema nas próprias comunidades profissionais isso é claramente assumido ainda estamos a fazer esse caminho nomeadamente no campo da psicologia não há obrigatoriedade de unidades curriculares que abordem estas temáticas e muitas vezes o conhecimento que é adquirido é de forma discricionária quer por parte dos discentes quer por parte dos docentes e das docentes portanto pode ser ou não abordado é possível que alguém saia de uma formação de uma licenciatura de um mestrado em psicologia sem nunca ter passado por estas questões de forma séria científica e aprofundada porque não é falar que existem pessoas LGBT que é isso não é preciso frequentar uma licenciatura em psicologia para o saber é falar destas questões com informação com seriedade com informação científica pronto isto por um lado por outro lado pretendem ser estas linhas de orientação um referencial promotor de uma intervenção de qualidade competente afirmativa nos diversos contextos de intervenção da psicologia que não são só o que se passa dentro de um consultório portanto a intervenção clínica mas também do ponto de vista da investigação científica com estas populações da educação da formação enfim todas as circunstâncias no fundo que envolvam um contato direto ou indireto com pessoas LGBTQ em relação ao segundo aspecto como é que elas foram desenhadas portanto foi ao longo de 5 anos vocês estão a ver foi um processo que demorou ainda algum tempo portanto o grupo foi constituído no final de 2015 e o processo de elaboração consistiu no fundo no formato de consulta a um conjunto de especialistas sobre as temáticas em que estão portanto pessoas da área da psicologia este grupo de trabalho que eu vos falei que fiz parte que se reuniram periodicamente para pensar para escrever estas linhas de orientação depois este documento entrou em discussão pública em 2017 houve também o feedback da nossa comunidade de profissionais e os contributos foram integrados na medida da sua relevância com senso e eu acrescentaria bom senso é sempre uma coisa que também faz muita muita falta vocês não estão a imaginar as recomendações que nós tivemos portanto eu também não posso dizer porque elas são sigilosas mas nem todas pautavam de facto por estes três aspectos da relevância do consenso e do bom senso o que também nos alerta para de alguma forma apesar destas linhas serem consensuais e profundamente afirmadas numa lógica e num conhecimento científico alguns profissionais da minha classe ainda discordam das mesmas portanto temos que ter atenção a esta questão e espero que isso depois também possa ser trazido para a discussão o documento final como eu vos tinha dito foi publicado em julho de 2020 e está disponível para consulta os pressupostos destas linhas de orientação ora bem o pressuposto fundamental é que as pessoas que fazem psicologia em Portugal se devem fazê-lo e devem fundamentar a sua prática no conhecimento científico que existe consensualmente estabelecido não é e que devem utilizar este conhecimento científico não só no seu trabalho enquanto psicólogas e psicólogos mas para informar o debate público sobre estas matérias as pessoas LGBTQ fazem parte da sociedade civil o seu ciclo de vida é pautado por determinados desafios e é importante também que sempre possível os profissionais e as profissionais da área da psicologia se pronunciem relativamente a estas questões de uma forma profundamente afirmativa o que é que isto significa que devem afirmar a diversidade da orientação sexual e da identidade de género o que deve ser problematizado sempre fora da consulta dentro da consulta na educação na formação é o estigma o estigma é que deve ser problematizado é por aqui que nós devemos intervir e claro que porque estes contributos são essenciais para a promoção da mudança social diminuição do estigma portanto as psicólogas e os psicólogos têm um papel importantíssimo e cada vez mais na nossa sociedade portanto é bom também que existam linhas de orientações para as orientar e os orientar quando falam destas questões mais uma vez eu sublinho sempre linhas de orientação fundadas no conhecimento científico disponível ok estas linhas de orientação não são documento regulador não têm essa força legislativa são linhas orientadoras para a resolução de questões éticas e profissionais portanto não há aqui um caráter sancionatório ou de outro tipo mais legalista são linhas de orientação para a prática à semelhança do que existe em outras associações de psicologia pelo mundo inteiro em termos dos conteúdos deixemos agora um pouco mais de aspectos formais e processuais em que é que consistem fundamentalmente estas linhas de orientação existem duas dois conjuntos de linhas orientadoras porque os desafios podem ser ligeiramente diferentes considerando falamos de orientação sexual portanto pessoas lésbicas gays e dissexuais ou de identidade de género estamos a falar das pessoas trans chama a atenção porque perde-se aqui de facto quando escrevemos estes documentos e estes documentos também visam chegar de forma o mais simples possível à comunidade quer psicólogos e psicólogos quer à comunidade geral perdemos aqui às vezes alguma complexidade por exemplo quando falamos destas orientações sexuais pessoas lésbicas gays e bissexuais estamos a deixar aqui de fora as pessoas pansexuais assexuais e outras orientações mas isso está bem claro no preâmbulo a este documento ok? é mesmo por uma questão de economia e de simplificação portanto aqui algum sacrifício de alguma nomenclatura as pessoas intersexo não estão contempladas neste relatório nestas linhas orientadoras não foi essa a encomenda entre aspas que nos foi feita na altura o que não significa que não existe essa necessidade e que não deva ser pensado no futuro também um conjunto de orientações específicas para as questões da intersexualidade ora bem em que é que consistem os conteúdos portanto temos primeiro uma espécie de um glossário uma definição de conceitos no âmbito da sexualidade e do género portanto é uma proposta estes conceitos não são fechados sexo, género, orientação sexual heteronormatividade eles também se vão modificando ao longo do tempo não são conceitos fechados são uma proposta com base em algum consenso científico que existe em torno destas questões e é importante que estes conceitos também estejam definidos a priori à partida depois um conjunto de orientações genéricas sobre as competências das pessoas profissionais de psicologia que para o trabalho com grupos minoritários nomeadamente com as pessoas LGBTQI mas que se aplicam de alguma forma a todos os grupos estigmatizados seja em função por exemplo da etnia da nacionalidade etc 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 e que é o modelo das competências culturais que assenta em quatro eixos ou seja para trabalharmos com pessoas estigmatizadas que pertencem a grupos estigmatizados devemos centrar sempre a nossa intervenção em quatro eixos um conhecimento teórico ok cientificamente fundado sobre o desenvolvimento psicossocial destas pessoas e os desafios que atravessam ao longo do seu ciclo de vida e que tem fundamentalmente a ver com o estigma que existe com a aptidão ou com a técnica ou seja a adequação da nossa intervenção às especificidades dos contextos de vida destes e destas clientes depois um aspecto que eu acho que é dos mais importantes e talvez o mais difícil de trabalhar que tem a ver com a consciencialização com as nossas próprias atitudes com os nossos próprios valores a Alexandra falava há pouco e eu gostei de ouvir a questão da empatia sempre como base e a capacidade de amar sempre como base para o trabalho que se segue na psicologia é exatamente a mesma coisa se não estiver bem estabelecido uma relação terapêutica empática e com capacidade de amar porque não usar essa palavra o cliente ou a cliente por muito conhecimento e muita técnica que nós tenhamos não vai funcionar e aplica-se igualmente à questão das famílias e depois um outro aspecto que é muito importante e que também vem plasmado nestas linhas orientadoras é a articulação com outros profissionais de saúde isto tem muito a ver com o trabalho que se faz com as pessoas trans principalmente aquelas que estão em processos de afirmação de género é preciso articular aqui com uma série de membros de equipas multidisciplinares psiquiatria endocrinologia por aí fora incluem também estas linhas de orientação um conjunto de referências bibliográficas em que nos baseámos para construir este documento então especificamente para as pessoas LGBT quais é que são as orientações são 18 eu não vou obviamente ler as 18 mas gostava de ler aqui a primeira que eu acho que é aquela que é a base das outras todas diz o seguinte as psicólogas devem considerar que as atrações sentimentos e comportamentos dirigidos a pessoas do mesmo sexo são expressões da diversidade da sexualidade humana que as orientações LGBT não são doenças mentais e que por isso e pela indesistência de evidências científicas que as suportem as tentativas de mudança da orientação sexual são eticamente reprováveis portanto esta é a primeira orientação é profundamente afirmativa das orientações LGBT e contra a patologização das mesmas que ainda existe na mentalidade de algumas pessoas portanto são 18 linhas afirmativas são problematizadoras sobretudo do estigma em diversos contextos e fases do ciclo de vida destas pessoas a fase do coming out relacionamentos íntimos a vida familiar a intersecção da orientação sexual com outras pertenças por exemplo a etnia a religião e a espiritualidade a idade a diversidade funcional e também muito promotoras das competências afirmativas dos psicólogos são orientações claras por exemplo para as áreas da formação e da educação dos serviços disseminação de informação e diligências públicas por exemplo quando se discute alguma lei algum aspecto que afeta a vida das pessoas LGBTQ temos aqui linhas orientadoras para nos posicionarmos nós no fundo somos orientados a ter esta lógica afirmativa destas orientações LGBTQ sempre que estes assuntos por exemplo estão em discussão na praça pública e na sociedade civil portanto aí também as psicólogas e os psicólogos podem e devem dar o seu contributo mais uma vez não só a lógica da intervenção porque há este estereótipo do trabalho psicológico aquilo que se faz dentro do consultório a psicologia é muito muito mais muito mais do que isso para as pessoas trans também são 18 linhas afirmativas destas identidades são problematizadoras do estigma igual no fundo às outras orientações elas não são as mesmas há aqui um especial enfoque nos cuidados de saúde afirmativos e nas respostas especializadas para esta população especialmente porque estão aqui em causa muitas vezes processos de afirmação de género vou-vos dizer também só muito brevemente não vos vou ler a primeira orientação vou-vos ler a décima sétima que diz o seguinte os psicólogos devem contribuir para o desenvolvimento e a otimização dos serviços e das respostas especializadas às pessoas trans colaborando com as entidades que lhes prestam apoio psicológico social médico jurídico entre outros não resisto a ler a primeira porque eu também acho que é muito interessante que é as psicólogas devem ter em consideração que o género é um construto não binário que permite uma multiplicidade e uma plasticidade de identidades e que estas podem não ser consistentes com o sexo registrado a identidade atribuída na altura do nascimento finalmente a última pergunta em que medida é que estas linhas orientadoras podem apoiar as crianças e os jovens LGBTI+. Ora bem elas apoiam mas obviamente porque todas se aplicam também a estas pessoas independentemente da idade mas vão um bocadinho mais longe e existem linhas orientadoras específicas que nos falam das experiências das jovens e dos jovens LGBTI. Estamos a falar no caso da orientação sexual da orientação 3 e da orientação 11 a orientação 3 é muito centrada na questão do coming out um período que pode apresentar não apresenta necessariamente mas pode apresentar alguns desafios não é? a chamada saída do armário e portanto e muitas vezes a intervenção é pedida aqui há ajuda os pedidos de ajuda chegam aqui mas nós devemos pensar só não em termos de intervenção devemos pensar também em termos de prevenção e aqui fazia aponte com toda a intervenção anterior nomeadamente do senhor secretário do Estado que tem a ver com todo enfim com tudo tudo aquilo que nós podemos fazer em termos de educação para a cidadania para facilitar e promover um coming out uma saída do armário mais saudável que não seja até que deixe de ter este caráter de saída do armário porque se houver uma verdadeira educação para a cidadania deixam de existir armários de onde as pessoas LGBTQ têm que sair não é? portanto já acabamos com o armário a orientação 11 fala também novamente da idade como fator diferenciador é diferente a intervenção com pessoas LGBTQ estamos a falar do ciclo de vida do coorte não é? portanto dos desafios que existem geracionais é diferente entrevir com uma pessoa LGBT na terceira idade com uma pessoa mais nova e isso alienta-se mais uma vez aqui as mudanças associadas à adolescência finalizando aqui em que medida é que estas linhas orientadoras podem apoiar as crianças e os jovens LGBTI e especificamente no caso das jovens e dos jovens trans existe também claramente aqui na orientação sede esta interpelação para nós considerarmos as dificuldades específicas e necessidades desenvolvimentais de crianças e jovens não conformantes não normativos do ponto de vista do género ou que de outro modo questionam a sua identidade de género entendendo que estes poderão ou não vir a identificar-se como trans na vida adulta mas um profundo respeito pelas suas identificações nesta fase do seu desenvolvimento independentemente daquilo que depois se passar no futuro as questões da identidade de género devem ser compreendidas à luz desta matriz desenvolvimental considerando-se as particularidades dos diferentes períodos do ciclo vital então é fundamental que nós mantenhamos com estas crianças e jovens uma relação atenta às suas necessidades específicas bem como aos múltiplos fatores de risco que possam comprometer a sua saúde mental e física aqui vocês têm como desculpar mas a psicologia tem muito sempre esta linguagem já vamos tendo esta linguagem dos fatores de proteção mas ainda temos esta linguagem dos fatores de risco e enfim é preciso porque muitas vezes é também preciso identificar esses riscos não é? não esquecendo os de proteção não é? um dos de proteção mais importantes é a família não é? portanto as redes de socialização primárias e é também estes contextos que devem merecer a nossa atenção é fundamental quando se trabalha com jovens e crianças não essencial ok? mas é importante não é obrigatório não é essencial o que eu queria dizer não é obrigatório em alguns casos até é melhor não trabalhar ok? mas noutros casos eu diria que a orientação deve ser por aí quando trabalhamos com crianças e jovens as famílias devem ser também um foco de intervenção e de trabalho portanto eu terminaria por aqui como as minhas colegas também me mantenho disponível para para esta parte agora de discussão muito obrigado e aí e aí e aí